Mano, eu te falar aqui não foi tão difícil Até porque eu sabia o que eu queria, tá ligado? Gravando a música Quando você tá gravando a música tem, não Vou encaixar certas coisas aqui, certos vocais aqui Quando você tá gravando as ideias vão fluindo Mas tipo, eu já tinha um objetivo Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui Mano, o difícil não é fazer o backing vocal, mano Nessa música eu resolvi fazer o backing vocal acompanhando o rap inteiro Uma oitava abaixo da que eu canto aqui A voz principal é essa Hoje eu que vou pescar tubarão de... E o backing vocal é esse Hoje eu que vou pescar tubarão de manto vai te atacar A parte do Kizami no rap da Katsuki tem umas dobras Que eu decidi colocar no meu rap também Se liga Mas como é que eu tô gritando mais Elas ficaram mais altas, né? É como aqui chegou numa parte impactante do rap Que ele fala que matou o sensei Eu precisava colocar na música também algo impactante Então eu fiz uma voz que acompanha a voz principal Só que numa melodia diferente, mano Que é mais difícil do que você fazer backing vocal, mano Porque tem que ficar bom A voz principal é essa A voz que eu fiz Me tornei Impossível me enganar Vida, névoa, sangrenta Do topo da cadeia alimentar Vou guardar Minha vila Não roubar Que matar Tem, tem, tem E, hein Ass... A voz... Bacon Certain Amazing S quite That's systemic Mmm 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 Fr tidal